Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo do Family Movie na área e hoje eu vou falar com vocês sobre uma série que se você não assistiu no nosso último vídeo, eu vou estar deixando o cardzinho passando aqui sobre o nosso último vídeo que eu falei que eu ia falar hoje sobre esta série para saber se realmente ela vai valer a pena ou não. Bom, essa série é uma sériezinha pequena de apenas 6 capítulos que é de suspense e é brasileira. O nome dela se chama O Escolhido e resolvi assim assistir para saber se vai estar valendo a pena ou não. Mas se você já viu o nosso último vídeo, também não esqueça que eu vou estar deixando ele aqui passando aqui em cima no card. Você vai saber se vai estar valendo a pena ou não assistir esta sériezinha brasileira. Bom, essa série toda ela se passa numa cidadezinha chamada Água Azul, Lagoa Azul, Sessão da Tarde, se vocês já ouviram falar sobre Lagoa Azul na Sessão da Tarde. Tem demência? Só que não. Na verdade o filme se baseia toda nessa sériezinha da cidade chamada Água Azul, só que o cidadezinha macabra, maluco. Aí, no primeiro capítulo que eu já vi já dessa sériezinha ser, eu falo, meu irmão, não vou para essa cidade, vamos embora. Que é totalmente macabra essa cidade. Parece até de um outro filme aí que eu assisti, acho que era A Casa de Cera. Se eu não me engano que era uma cidadezinha macabra também, que transformava as pessoas em estátua de cera e tal. Se eu não me engano, acho que era o nome desse filme também. Lembra um pouco essa cidade de tão macabra que é, mas com pessoas vivas, diferente lá, que era todo mundo que estava em cera. Só que tem uma pessoa famosa nessa série, que é a Dona Clotilde, lá do Chaves, que dá as caras nessa série para poder dar um ar assim de ser um pouco mais famosa. Só que claro que não é a Dona Clotilde. Porém, começa a pior parte dessa série. Bom, aparece lá um curandeiro que acaba se encurando várias pessoas de vários tipos de doença, que infelizmente acaba se blasfemando, dizendo que ele é filho de Deus e tal. E acaba se encurando toda a gente daquele vilarejo, lá da Água Azul, que não precisa de nenhum tipo de médico. E ele acaba, assim, decidindo quem vive, quem morre. Assiste a série lá para você entender o que é que eu estou falando. Sem contar também que nessa série fala um pouco sobre aglutério, né? Também espera o quê de uma série brasileira vai ter que ficar falando besteira aí o tempo todo. Cara, mas nem tudo é desastre, né? Nessa série tem uma parte lá que ele começa a contar a trajetória de vários personagens principais dessa série até chegar lá na Água Azul, lá na cidadezinha, que é o desfecho, assim, dessa série total. Essa parte eu achei bem interessante dessa série. Se eu não me engano, poucas séries que fazem isso, que volta, o passado do ator lá, principal lá, vai contando um pouco da trajetória até chegar ali o local que está sendo baseado ali, onde ele está naquele local mesmo ali. Cara, mas essa série é tão ruim, tão ruim, que esses seis capítulos eu consegui assistir ele em quatro dias. Diferente aí de La Casa de Papel, que um dia eu assisti a nova temporada inteira, né? E o pior dessa série é que aconteceu essa história toda porque lá os três médicos queriam apenas vacinar a população contra uma doença lá, não sei se era zika, chikungunya, dessas doenças aí da dengue e da vida aí. E eles só queriam apenas vacinar a população e acaba, assim, tendo um desfecho totalmente diferente do que eles estavam previsto. Bom, mas eu tenho uma notícia boa pra vocês. Eu não sei se na próxima quarta-feira eu vou estar falando sobre um filme maneiro que saiu na Netflix ou sobre uma nova série da Amazon Prime. Como vocês sabem, nós sempre falamos aqui de filmes, séries, tanto filmes e séries da Netflix como Amazon também. e alguns filmes do cinema. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo e também de ativar o sininho pra você ser sempre notificado de quando saem os nossos novos vídeos e receber ele em primeira mão. E não esqueça também de deixar o seu like, seu dislike, caso você não tenha gostado desse vídeo. Bom, galera, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí